Termina hoje a operação especial nas estradas em função do feriado de 9 de julho. Pela rodovia Demar Pereira de Barros, que liga Campinas a Mojimirim, seis acidentes foram registrados com quatro feridos. Uma pessoa morreu vítima de um atropelamento, mas segundo a concessionária Renovias, ela teria cometido suicídio. Cerca de 86 mil veículos já passaram pela rodovia, então vamos ver como é que foi a movimentação nas outras três grandes aqui da nossa região. 67 acidentes foram registrados pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Neles, 33 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. Da noite de sexta-feira até a manhã dessa segunda-feira, circularam pelo sistema aproximadamente 506 mil veículos entre saída e chegada à capital. Já na rodovia Dom Pedro I, 14 acidentes foram registrados com quatro feridos e nenhuma morte. Entre sexta e segunda-feira, quase 290 mil veículos passaram pela rodovia.